Lindinho, desculpa, Lindinho foi mal. Você nunca foi te falar mal de ninguém, que drama. É por isso que eu falo em off, eu não faço na live. Mas eu sou a maior faladora mal de todo mundo, a maior fofoqueira. Esses são os meus grandes pecados. Eu peço perdão, senhor. Qual a faladinha aí, cara? Vamos falar do Ananete, então. Você assistiu o novo jogo, o novo vídeo da namorada gulosa? Cara, eu nunca assisti um vídeo da namorada gulosa, velho. Verdade, preciso ver. Você não apoia, assiste minha favorita. Mas preciso ver, mano. Falaram que assistiu assim, ó, a namorada gulosa saiu do rolê, hein? Ela mandou um vídeo pra mim exclusivo, cara. E você não viu, cara? Ela fez com carinho. Você viu? Só que não aparece a... Que isso, Lindinho? Pô, mandaram 10 reais, Abraão. Quem mandou mais dinheiro, eu não vi. Abraão, Abraão, é... Sabe o que é legal? Você fala assim, ó. É...